É hora de mercado imobiliário por aqui. Eu estou com Silvia Canabarro, que é consultora de imóveis, avaliadora e minha irmã. E o que temos para hoje, Silvia? Tudo bom, Carmen? Então, hoje nós temos uma oportunidade de negócio. Quem não gosta de uma boa oportunidade, né, Carmen? E é uma oportunidade maravilhosa, um alto padrão, Natal Fix Saad, aquela rua tão conhecida por aquelas decorações de Natal que aconteciam lá. E é maravilhosa, aquela rua é muito agradável. Exatamente, é muito gostosa, bem residencial, perto de tudo. Ali é Bela Vista? Ali é Bela Vista. Ali o que nós temos, Carmen? Um apartamento de 190 de área privativa, gente. Num prédio pequeno, que parece realmente uma casa. Com sacada aberta e a cereja do bolo desse apartamento, qual seria? Na sacada existe toda a espera para você colocar piscina. Então, assim, você tem a sua piscina particular dentro do seu próprio apartamento. São 190 de área privativa, 3 dormitórios, sendo que uma é suíte master, lavabo, churrasqueira, lareira, dependência de empregada, 2 vagas individuais e escrituradas de garagem e, sobretudo, apenas 4 apartamentos. E o condomínio, Carmen, é assim, ó, de tu não acreditar. É realmente muito, muito acessível na faixa de 400 reais. Que maravilha! Exatamente. Por quê? Porque um morador faz toda a sindicância do prédio e toma conta. É um prédio que não tem infraestrutura, então isso se torna extremamente acessível o condomínio. E você pode morar na Bela Vista, você pode desfrutar de uma excelente área privativa, uma excelente sala de estar, sala de jantar. E com essa possibilidade de sacada aberta, pessoal, com a possibilidade de colocar a piscina. Não, e perto de tudo, perto ali da Nilo Peçanha, não é? Encostado de tudo. Encostado de tudo. É uma joia mesmo. Da prata da Incol, deste supermercado que vai abrir em frente a Incol, então. Você vai ter tudo no seu entorno. Então, não perca essa oportunidade de conhecer esse imóvel de três dormitórios, de 190 de área privativa, na rua Talfi Saat. Um verdadeiro presente, gente, no coração da Bela Vista. Semana que vem, mais Mercado Imobiliário por aqui.